Oi gente, hoje eu vim gravar pra vocês a tag da verdade. São oito perguntas e elas são, acho que elas são mais rapidinhas de responder aí. Então nós vamos começar aqui com a primeira. Você sai na rua de cara limpa? Sim gente, eu sempre saio de cara limpa. Sim gente, eu sempre saio na rua de cara limpa. Eu saio todos os dias, sem maquiagem. Eu só saio com maquiagem se eu vou pra algum evento, mas normalmente assim eu sei mesmo. Dois, você faz academia? Sim, eu faço academia. Já faltou na academia porque teve preguiça? Sim gente, quem nunca né, quem nunca, de vez em quando assim. De vez em quando? A gente tá cansada, então de vez em quando sim a gente falta por causa de preguiça, eu já faltei sim. Número três, quantos minutos por dia você gasta pra se arrumar? No banho, a maquiagem, o cabelo e a roupa. Olha, depende muito. Quando eu vou fazer uma coisa muito elaborada assim, que precisa ser toda aquela maquiagem, aquela coisa bonita, aí eu demoro mais ou menos duas horas. Se eu fizer com calma. Agora se eu fizer uma maquiagem assim apressada, com muita pressa mesmo, aí menos de uma hora. Mas normalmente é uma hora e meia, duas horas. Sua família, número quatro, sua família, seu namorado ou suas amigas reclamam? Quando eu demoro sim, muita gente reclama, mas isso depende porque tem vezes que eu fico arrumada primeiro ou mais rápida do que as outras pessoas. Mas quando eu demoro e faço essas coisas elaboradas, sim, sempre tem alguém que reclama. Número cinco. Número cinco. Você passa hidratante corporal e protetor facial religiosamente todos os dias? Religiosamente é uma palavra muito complicada de se colocar aqui no meio, né gente? Então, pra tentar falar o que eu deveria passar todos os dias, eu não passo todos os dias, porque o meu também acabou, eu acabei que eu não comprei outro ainda, mas eu tenho que comprar. Só que o creme hidratante eu passo todos os dias, sempre depois do banho, eu sempre passo o creme hidratante. E principalmente o da Avon, que é a delicadeza, que é o meu preferido. Então, eu sempre passo ele. Número seis. O que você faz quando está em um evento e o sapato machuca seu pé? Bem, eu continuo com o sapato, gente, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de tirar o sapato por nada nesse mundo. Se eu vou com salto alto, eu tenho que voltar com salto alto. É por isso que eu parei de comprar esses saltos que são mais baratos, que machucam e tudo mais, e comecei a investir em saltos que não machucam o meu pé. Porque assim, quando eu vou pro banho e vento e aí eu vou ficar por muitas e muitas horas, aí eu levo um sapato baixo. Mas eu nunca fico descalço numa festa, porque assim, pra mim, eu não gosto. Eu fico vendo lá, tipo assim, eu não tenho nenhum preconceito, nada contra quem fica sem o sapato na festa. Isso aí é de cada um. Mas eu e mim, eu sinto que eu fico muito deselegante. Eu me sinto deselegante, descalço. E também eu tenho um pouco meio que de nojo, assim, de você ficar lá naquela festa, dançando, e o pé vai ficando preto, fica aquela coisa imunda. Então eu tenho meio nojo, gente. Os povos vão me chamar de fresca, mas eu tenho nojo. Pra vocês terem ideia, nem em casa, assim, eu fico descalço. Eu sempre tô de chinelo, então não é costume meu ficar descalço, mas eu não tenho nada contra. Quem gosta? Tá bom? Ficou bem claro isso. Nada contra. Número 7. Já aconteceu da sua roupa rasgar, sujar ou manchar em um evento? E o que você fez? Já, já aconteceu. Eu tava numa festa de 15 anos, de uma amiga minha que se chama Ingrid. E aí tinha um cara, eu acho que era um cara que tava mexendo com aquelas pulseirinhas de neon. Então a pulseirinha explodiu e espirrou toda no meu vestido. Eu fiquei toda brilhante. E o que que eu fiz, gente? Nada. Eu levantei, fiquei lá na pista, dançando. Porque eu achei o máximo ter um vestido brilhante. Quem nesse mundo tem um vestido que brilha, gente? Então eu fiquei muito feliz. Tá. Agora vamos voltar pra realidade, gente, que é mentira. Quando que arrebentou a pulseirinha de neon e caiu no meu vestido, a única coisa que eu fiz foi passar... Eu passei em guardar no seu guarda-marco. ...pra poder tirar e tudo mais. E depois que eu cheguei em casa, não tinha como... A gente tentou fazer de tudo pra poder tirar aquela mancha que ficou. E ficou manchado, gente. Meu filho ficou manchado e até hoje tá manchado. Você pode lavar com tudo quanto é coisa, mas até hoje tá manchado. Número oito. Você já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? Quando eu era mais nova, sim. Eu já dormi, sim, de maquiagem quando eu era mais nova. Mas foi poucas vezes. Foi muito, muito, muito pouco mesmo. Que eu nem consigo contar as mãos. Mas hoje em dia eu não faço isso. Porque a minha pele, ela é acneica. Então eu sempre tiro. Porque além dela ser acneica, ela é muito oleosa. Então se eu durmo com maquiagem, gente, ela acorda parecendo um sebo, assim. E acorda toda... Toda diferente, toda ruim. Então eu prefiro tirar. Pode ser duas, três, quatro, cinco horas da manhã e eu sempre vou tirar a maquiagem. Nove. Qual a cor de batom que você nunca teria coragem de usar? Eu acho que a cor de batom que eu nunca teria coragem de usar é uma cor vômito. Porque, sei lá, né, gente? É estranho, assim. É estranho. Essa seria a cor que eu não teria coragem de usar. Eu acho. Dez. Você já sabotou sua dieta e se arrependeu? Eu nunca fiz dieta, então não teve como eu sabotar. Mas se eu fizesse, assim, com nutricionista e tudo, eu acho que eu não sabotaria. Vamos pra dessa primeira pergunta, o número onze. E a nossa última. Vamos lá. Você já fez alguma maquiagem que deu errado ou ficou esquisita? E você só percebeu que estava muito estranho depois que você viu as fotos que você tirou? Sim, eu já fiz uma vez. Uma vez só na vida que eu já fiz. Foi porque eu tinha comprado uma sombra laranja, que era aquelas que brilhavam no escuro e ela era fluorescente. Então eu tinha visto a maquiagem, né, na revista que o pessoal usou na São Paulo Fashion Week. E eu decidi testar essa sombra fazendo essa maquiagem que eu vi. Só que, gente, ficou horrível, assim. E eu não tinha percebido que estava tão feio na hora. Tanto que até o meu namorado também, ele não tinha muito gostado e tudo mais. Nem o amigo dele também achou muito estranho. E, enfim, a gente só sai na rua com essa maquiagem. Mas eu entendo porque realmente estava muito esquisito. Mas isso foi uma vez só, tá, gente? Uma vez só na vida. Então foi essa, gente, as perguntas. Eu respondi todas com muita sinceridade. Eu fui sincera, respondi. De coração. E eu espero que vocês tenham gostado também de ter assistido e conhecido um pouco mais de mim também. Então, não deixem de clicar aqui embaixo em gostei. De compartilhar esse vídeo com as suas amigas. E de se inscrever no meu canal também, que ajuda muito. E eu quero agradecer a todos vocês que conseguem aqui assistir e me aturar até o final desse vídeo. Então um beijo e até o próximo. Tchau!